Gente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Aqui tá o coração, que dá pra vocês jogar na mega, dá pra vocês jogar na quina e dá pra vocês jogar na dupla cena, tá bom? É só vocês escolherem essas dezenas aí, ó. Os outros dois corações, eles deram, ó. Aqui está os outros dois, que era isso aqui, né? Deu aí, ó, a 17, a 57, a 38. Esse aqui, esse aqui já deu. Aqui também deu a 52, né? Não. Não, aí não tinha o 2. Aqui que deu todas, ó. A 52, a 25, a 57 e a 38. Esse aqui deu a quina nele, só não deu a 11. Deu a 17, a 38, a 25, a 52 e a 57. Faltou a 11, tá bom? Desejo a todos vocês, gente, uma boa sorte. Que Deus abençoe a todos vocês. Pede sempre a Deus. Luz, sabedoria e clareza. E seja grato, gente, a Deus. Nós temos que ser grato a Deus todos os dias. Por nós acordar com vigor, com saúde. Por mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? Pra viver. E nós, e a luta. Às vezes a tempestade vem, gente, mas a tempestade nunca vai durar. Para sempre. Ela é passageira. Creia, confia e tenha fé. Que a gente um dia vai ganhar, né? Na cena. É o que eu desejo, o que eu amejo. Tá bom? Fica todos com Deus. Boa sorte e até o próximo vídeo.